O desembargador Roberto Portugal Bacelar foi presidente da Escola Nacional da Magistratura. É palestrante. Hoje faz parte da Comissão de Justiça Restaurativa do Conselho Nacional da Justiça, CNJ. O desembargador Roberto Bacelar é um dos nomes mais aclamados do país quando você fala em métodos alternativos de resolução de conflitos. Justiça Restaurativa, mediação, conciliação, negociação. Então, recebê-lo aqui, ele veio olhar a nossa estrutura, a gente pode propor demandas para ele, as nossas demandas, para que ele, com a força dele, atue tanto no Tribunal de Justiça quanto no CNJ, porque ele é um dos membros da Comissão de Justiça Restaurativa do CNJ. Então, é sempre bom recebê-los. Ele traz ideias que a gente pode implantar aqui. Roberto Bacelar esteve em Pato Branco e, durante a sua vinda à cidade, aproveitou para fazer uma visita institucional ao Fórum da Comarca. O Fórum de Pato Branco inaugurou a sua nova sede em 2016. O desembargador ainda não conhecia essa nova estrutura. Esse fórum é maravilhoso. Eu acho que ele traz dignidade para as pessoas que aqui vêm. Tem espaços para acomodação, para guardar as audiências. Então, realmente é um espaço de qualidade. E tem o nome do meu tio, meu tio James. Eu fiquei muito feliz de ver a foto dele ali. Então, dá dignidade para o ser humano. Isso é muito importante. Em suas visitas, gosta de apresentar a importância de alternativas do Judiciário. Nós estamos trabalhando com seis portas de acesso à Justiça. Então, a gente tem o ambiente dos Juizados Especiais, o ambiente do SEJUSC. Então, tem a mediação, a conciliação, a Justiça Restaurativa. Então, são todas essas possibilidades de fazer com que as demandas tenham a solução adequada. Antigamente, nós tínhamos uma solução só adequada. Seria uma porta só, que é o julgamento pelo Poder Judiciário. Nem sempre o julgamento, a sentença, ela resolve o conflito. Ela resolve, ela promove uma matança de processos, mas ela não resolve o conflito. Então, por meio dessas múltiplas portas de acesso à Justiça, essas demandas podem ter uma melhor solução. Roberto Bacelar fez questão também de enfatizar a importância de se trabalhar com a Justiça Restaurativa. Mas e na prática, como é? Por exemplo, quando dois vizinhos brigam por alguma situação, pode ser até som alto numa das casas. Isso acontece e aí um vizinho vai lá e registra uma ocorrência perante a autoridade policial. Depois que esse vizinho registra a ocorrência, o Ministério Público oferece uma denúncia, a partir disso, o juiz recebe a denúncia, a parte perde o controle sobre o processo. Ela não tem mais controle sobre o processo. O processo daí é o Estado. O Estado é que vai julgar. Se as pessoas se encontrarem, esses vizinhos, independente do resultado, ah, foi absolvido, foi condenado, um vai olhar para o outro e vai dizer, eu não devo nada para você, eu fui absolvido. Ou se eu fui condenado, eu já paguei a minha pena. A Justiça Restaurativa, em todas as infrações, seja com a infância e adolescência, em atos infracionais ou crimes graves, menos graves, ela procura pôr as pessoas para conversar, a fim de que elas próprias, com a facilitação de um facilitador, que pode até ser o juiz, encontrem a melhor solução. Então é voltar a conversar sobre os casos ao invés de apenas julgar os casos. Para a equipe do Judiciário, importante a visita e principalmente por poder apresentar algumas demandas, além de mostrar a estrutura do fórum. Uma delas, a deficiência do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, Sejusque. Essa demanda está relacionada ao número de servidores. Hoje o Sejusque, ele é uma parte da direção do fórum. Nós gostaríamos que o Sejusque virasse uma secretaria, assim como tem a vara criminal, a vara cível, tivesse a vara do Sejusque para a gente poder alocar funcionários nessa vara especializada e desenvolver mais projetos para a população. Hoje, atualmente, a gente tem projetos de justiça restaurativa com as escolas, ensino fundamental 1 e educação infantil, e ensino fundamental 2 e ensino médio. Mas a nossa... E também tem alguns projetos envolvendo medidas sócio-educativas. Mas a nossa intenção é ampliar isso cada vez mais, para que alcance um maior número de pessoas na comunidade. Aplicação de medidas socialmente úteis para os apenados, os egressos. Então, tem muita coisa ainda que a gente precisa fazer. Infelizmente, não tem o recurso humano necessário. Então, essa é uma pauta que, com certeza, vamos repassar para ele. Aplicação de medidas Aplicação de medidas Aplicação de medidas